Quem foi que abriu a caixinha de joia? Não fui eu, só pra deixar claro. Não bate não, não chega perto não. Não! Eu fui fazer o teste. Ai, eu fui fazer o teste. Pisou. Gente, quando ela usa... Ah, entendi. Gente, quando for pra lutar, grita. A luta grita em qualquer lugar do mapa, é? É. Que delícia. Vamos mudar agora, viu? Taca o luta na cara dos seus demônios. Gente, todo mundo luta no bot. Não, peraí. Luta todo mundo no bot. Agora não. Não. Porta Camila, viu? Não esqueçam. Ou é porque ele desistiu, porque ele não sabe jogar. Então a gente tem que... Não, não é que eu não sei jogar. É porque ela tá muito foda. Vai no mito, pato. É isso mesmo. liver so damnatinho. Os surrounded. Essas estão caminhando até estavam contra os seus eram ou prosecutors. A Minha trela. Não, a Minha trela. Tiraerem aCHmotor, então. Pre vir nelação! Tira ai de mim aesz... Vamosaiá! Oh, yeah. É isso aí. Não tem, não é? E aí E aí E aí E aí Alguém usa lá? Alguém dá TP lá? Que não vou morrer. Se a bicha é ligeira, é ligeira. Eita, acabei com o sudo. Eita, acabei com o sudo. Aê! Caralho, o negócio tem aqui dentro. Eita, acabei com o sudo. Vamos lá. Dá pra botar sempre o trânsito. Põe-se aqui primeiro, menino. Põe-se aqui primeiro, menino. Eu falei que a gente ia ganhar? Falei que a gente ia ganhar. Ganhar, 45 a 21. Ué? E o que importa é aqui ou o GG? Acho que elas quitaram. Agora que eu vou arrasar. Taca, taca a torre. Achei.